Um olhar desesperado e triste Essa é a dona Eugênia que está vivendo um drama com o desaparecimento de sua filha de apenas 13 anos Ela já recorreu a todos os órgãos competentes para tentar localizar Mas ainda não teve nenhuma resposta e nem o contato da filha Uma mãe que chora dia e noite esperando o retorno deste bem tão precioso que não vê há dias Olha, eu já fiz de tudo, eu já fui primeiramente na escola Que ela teria que ir para a escola, que ela não está indo, que ela está faltando as aulas Dali eu saí, fui para o conselho tutelar, do conselho tutelar fui para o juizado E do juizado fiz o boletim de ocorrência, não tem mais o que eu fazer É onde falo que ela está, eu pego o carro com meu esposo, vamos lá, é tudo boato, a gente não acha Eu não sei, eu queria que ela viesse para casa, né? Porque se ela estiver por aí, andando por aí, ou se de repente está com alguém Ou se mesmo que for namorado que for, volte para casa, vamos sentar e conversar Porque eu não sei, porque a gente não sabe o que na verdade está acontecendo com ela, né? Uma mãe que não perde a esperança de localizar a sua filha E procura por todos os cantos o paradeiro da menina Lucie Daniela do Amaral Minha filha, pelo amor de Deus, volta para casa, porque a mãe te ama, o pai te ama Se há desavença em casa, é por amor a você, porque a gente quer o melhor para você Nós não queremos ver você no mundo aí jogado e sendo maltratada Eu peço para você, volta para casa, pelo amor de Deus Júlia, como que era a convivência da senhora com ela? Havia o diálogo ou havia muita briga? Olha, ultimamente nós discutíamos muito porque ela mudou o temperamento dela Antes ela era uma menina meiga, carinhosa, ela ia para o culto com a gente Brincalhona, alegre, de bem com a vida Assim, do nada, ela mudou A gente pedia para ela fazer as coisas, ela respondia, respondia mal, sabe? Tanto é que deu essa confusão A filha desapareceu vestindo uma bota, calça jeans e camiseta Com lágrima nos olhos, a mãe deixa um recado emocionada Filha, a mãe te ama, por favor, meu anjo, volta para casa com a mãe A mãe está aqui esperando você de braço aberto, a mãe não vai te recriminar em nada A mãe quer te acolher, te dar amor e carinho E recuperar a filha que eu tenho, que eu amo Porque a gente tem amor em todos os filhos Um não tem diferença um filho do outro O amor é um só, é incondicional, o amor de uma mãe Então, pelo amor de Deus, eu não sei o que está passando na tua cabecinha O que está havendo com você Se tiver alguma pressão de alguma coisa, não tenha medo que você tenha uma mãe por você e um pai Pelo amor de Deus, liga, você sabe, o telefone da tua mãe Liga para mim, eu vou te buscar, você esteja onde estiver Porque não é assim, minha filha, não é assim as coisas Por favor, você tem mãe por você Devido às fortes emoções que a mãe está sentindo A nossa equipe procurou um psicólogo Para saber de fato do que essa mãe necessita Num momento tão delicado de sua vida O momento que essa mãe está passando Se iguala a uma série de coisas que vem acontecendo na modernidade Isso é, as grandes catástrofes, as catástrofes naturais Elas são equiparadas e no ser humano, no aspecto psíquico Isso tem uma série de implicações Do tipo psicológico e emocionais A gente chama de transtorno pós-trauma Isso é normalmente que essa mãe está vivendo E normalmente a pessoa, ela sente muita culpa Ela fica irritada Ela tem sensações como depressão E deve estar atravessando momentos assim terríveis na vida dela Como insônia, falta de perspectiva na vida E o momento agora para ela Primeiro, procurar as autoridades, né Como vocês devem estar acompanhando esse caso Mas, fundamentalmente, procurar alguém que a conforte Do tipo psicológico Em alguns casos, até, a uso de medicação é recomendada Então, eu diria para você o seguinte O emergencial para ela é procurar ajuda Nesse momento E entender, fazer uma retrospectiva no que está acontecendo Buscar os recursos, tanto na esfera das autoridades Que são cabíveis, nesse caso Mas, fundamentalmente, cuidar dela nesse momento Porque existem casos aí que a pessoa Dê tanta culpa, tanta conta a vida E eu acho que o fundamental, agora, nesse momento É ela buscar ajuda Ajuda de alguém assim, qualificado Para que ela possa ter um acompanhamento Mais eficaz no caso dela De acordo com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens Lei 147 de 99 O desaparecimento de uma criança Escreve-se numa situação de urgência E não há tempo para aguardar E sim começar a procura Com todos os meios disponíveis A dona Eugênia está com a sua filha De 13 anos Há 10 dias desaparecida A angústia e a tristeza Continua, mas ela ainda não desistiu De encontrar a filha com vida E que vem, em breve, retornar para a sua casa Quem souber do paradeiro da jovem Lucie Daniele do Amaral Informar a Polícia Militar Através do 190 0